Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alain Guedes e hoje vamos para mais uma receitinha com passo a passo, um delicioso requeijão caseiro. Com pouquíssimos ingredientes iremos fazer esse requeijão. Se gostar da receita, dá um like e compartilha. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para o passo a passo do nosso requeijão caseiro. Vamos precisar de um litro de leite, meia colher de chá de sal e dois limões espremidos, que são duas colheres de sopa. Eu já espremi e já peneirei eles, tá? Aqui, ó. Dois limões desse tamanho. Deu essa quantidade aqui. Duas colheres de sopa. E vamos precisar também de manteiga sem sal. Eu comprei essa daqui. Ela tem que ser sem sal, porque a com sal não fica legal. Já fiz uma vez e não ficou boa. Então eu comprei essa daqui, que é sem sal. E vai ficar maravilhosa. Primeiro passo vai ser colocar o litro de leite para ferver. Quando ferver o leite, aí vamos acrescentar o limão. Olhem pessoal, o leite está fervendo. E vamos tirar meia xícara de leite. Pronto. Aqui tem meia xícara. Pronto. Eu tirei meia xícara de leite. Isso aqui eu vou reservar para deixar para bater na hora. E vamos acrescentar o limão. Eu acrescentei o limão. E já começou a talhar. Tá vendo como está? Agora vamos aguardar de 5 a 10 minutos. Até talhar por completo. E ficar só o soro embaixo. Olhem só como ficou. Olha só como ficou. Talhou bem direitinho. Caso alguém faça e não dê certo, não talhe. Assim quando você acrescentar o limão, vocês vão voltar novamente para o fogo. E colocar 5 minutos. E aguardar um pouquinho, mas vai ficar assim. Eu peguei uma peneira e uma vasilhinha. Agora vamos coar. Vamos fazer esse processo aqui. Para tirar bem direitinho o soro. Olha. Olhem aqui como está. Agora vamos fazer isso aqui. Para sair todo o soro. Se você tiver algum filtro de café em casa, aí fica excelente para coar no filtro. Como eu não tenho, eu estou fazendo a peneira mesmo. E vai dar certo também. Olhem como ficou. E o soro. Agora vamos bater esse aqui que sobrou do soro. 100 ml de leite que a gente tinha reservado. meia colher de chá de sal e a margarina uma colher e meia de sopa, tá gente? Essa colher fechar. E aí E aí E aí E aí Eu parei um pouquinho E vamos tirar aqui com a espátula Essa parte que tá nas laterais Essa parte aqui Vamos fazer isso Olha como tá A gente tá quase no ponto Vamos bater por mais um minuto Olhem só como ficou Vou colocar agora aqui nesse copinho Ficou bem grossinho Agora pessoal vou colocar o restante do requeijão aqui no copo Olhem só como ficou super cremoso Eu tô gravando sozinha E tô com um pouco de dificuldade aqui Mas vai dar certo É muito, muito bom esse requeijão Casero Olhem só a cremosidade Olhem só como ficou Olhem só como ficou o nosso requeijão Super cremoso Se gostou da receita Dá um like pro arte Tchau, tchau Muito obrigada